Primeiramente, salve, salve a todos, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda e pessoal do YouTube. Pessoal, como eu havia falado, que eu ia estar colocando o vídeo no canal sobre as aparências engano. Vocês até desculpem o barulho, porque eu estou do lado de fora do terreiro aqui e nada melhor do que fazer esse vídeo e explicar sobre esse assunto do que no próprio terreiro. É claro, e é claro também para mim estar mostrando um pouco para vocês do terreiro. Primeiramente, o terreiro fica, o terreiro aqui do país onde eu ando, a casa de Axé Pai de onde eu ando, fica aqui em Passos, Minas Gerais, a rua. Outra coisa também, antes de mais nada, para deixar bem explicado para vocês, é o seguinte, o terreiro aqui, no caso a casa de Axé aqui, ela está em reforma. A gente está tentando melhorar, porque aqui ainda é um lugar pequeno, mas já começando a tratar do assunto. Quando a gente fala as aparências enganam, existem vários termos que a gente pode colocar dentro desse assunto. Primeiramente, a casa, o local. Como assim, Patrícia, o local? Muitas pessoas frequentam terreiros, frequentam casas de Umbanda, sempre esperando que seja um lugar agradável, né? Claro, que seja um lugar agradável, que possa acolher todas as pessoas. Isso é fato. Mas também existem aquelas pessoas que vão pela aparência. Isso mesmo. Onde quer chegar no terreiro, onde que o barracão é enorme, onde que a casa é grande, porque acha que ali vai ter mais força, porque ali vai ter mais médio. Na verdade, não, gente. Presta bastante atenção. Mais vale um terreiro com dois médios do que um terreiro enorme com cem médios, que não vale por um, entendeu? Então, a gente tem que ver, primeiramente, onde que a gente se sente bem. Segundo, um lugar onde tem força, onde tem verdade, onde tem fé, onde você vê energia. Tá ok? Aqui, a gente está do lado de fora. O que eu vou apresentar para vocês é uma casa. Aqui, a gente está começando a mudar ainda. As casinhas aqui ainda não estão prontas ainda. Infelizmente, nem a tronqueira, que a gente ainda começou a montar. É claro, a gente teve que dar uma, vamos dizer assim, uma parada para reformar. E aqui, a gente vai entrar dentro do terreiro agora. Lembrando, gente. O terreiro, quando a gente fala as aparências enganam, por quê? Aqui teve trabalho, nessa última sexta-feira, e ainda não foi limpo. O terreiro não foi limpo, tá ok? Então, nada melhor do que mostrar o terreiro ainda, né? Dessa forma, para ficar bem mais claro para vocês, tá ok? Aqui é o lugar onde fica as visitas, né? Que aqui, para quem não sabe, é uma casa. E aqui é o lugar onde as visitas ficam. Um lugar bem simples, né? Por isso que sempre dito a vocês, ah, Patrick, mas aí o seu terreiro é bem simples. Sim, realmente é bem simples. Primeiramente, você não tem que vir em um lugar procurando beleza e procurando comodidade. Se você vai em um terreiro de um bando, você que é consulente, você que vai fazer uma consulta, você não vai em um lugar esperando comodidade. É a mesma coisa de ir ao médico. Você não vai no médico esperando que ele, né, faça você deitar numa cama, te deixe você confortável, e não. Você vai ali para resolver o seu problema, tá ok? Então, às vezes, você chega em um lugar e pensa assim, ah, que lugar bonito, que lugar bacana, gostei do lugar, mas ali você não vai ser ajudado. Então, não tem importância, entendeu? Primeiramente, você deve entrar no lugar, saber não, aqui é simples, é normal, mas eu senti firmeza naquele local, tá ok? Então, às vezes, você chega em um lugar enorme, que te tratam bem, que faz isso, que faz aquilo, às vezes, isso não é necessário. Às vezes, é melhor você estar num lugar simples, né, mas que tenha força, tá ok? Para ficar mais explicando. Agora, entrando do lado da Jurema, né, claro. Do lado da Jurema, também é muito simples, tá certo? O terreno aqui não é, vamos dizer assim, desbandujado, não é grande, mas é um lugar bem simples. Aqui está o UPG, está o Congá, né, embaixo está a gruta de Iemanjá, o nosso pai Xangô, né, mamãe Oxum também, tá aqui. Vocês podem reparar que o chão ainda está bem, né, bem, vamos dizer assim, ainda não foi limpo o chão. Temos aí pipoca espalhada no chão. O altar também está com as pipocas ainda, né, o Congá está com as pipocas, porque foi feito trabalho aqui na cesta e não foi limpo, né. Agora, vou mostrar para vocês o lado da esquerda, no caso, o lado dos Exus e das Pongagiras, também que é um local separado, né, claro. Aqui é o lado da esquerda, ali onde ficam os materiais deles, né. Aqui temos a Tabaca, temos o trono do Exu, temos o UPG também, pequeno deles, um lugar de duração a eles aqui dentro, né. Claro que tem a tronqueta de lá de fora, mas é isso, um lugar bem simples também, né. Agora, vamos falar, eu vou ficar aqui nesse ponto aqui, que eu acho melhor o lugar. Vamos lá, gente, primeiramente, as aparências enganam. Sim, realmente, deixa eu ver se eu for um pouco de escuro aqui, né. Eu acho que fica melhor que isso. As aparências enganam. Sim, realmente as aparências enganam. Vamos lá. Primeiramente, vamos prestar atenção no seguinte. Existem casas, existem terreiros de Umbanda, existem casas de Candomblé, que você vai, né, você entra dentro da casa, você entra dentro do Congá, parece que você está no Carnaval. Por que parece que você está no Carnaval? Os médios querem enfeitar as entidades. Isso pra quê? Pra querer mostrar que a sua entidade é melhor. Ou seja, eu tenho ali meu Exu, eu tenho a minha Bombagira. Ao invés de eu pegar uma simples capa, né, como... Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Vou dar exemplo, tá ok? Pra ficar claro. Essa aqui é uma capa de um Exu, certo? Feito à mão, costurado à mão, bem simples. Uma capa vermelha e preta, duas Exu, sete chaves. Tá ok? Essa capa aqui, gente, ela foi feita de cetim. Ela foi feita de cetim, é uma capa simples, não tem tantos apetrechos como você vê em algumas capas. Por quê? A entidade em si não tem a necessidade de querer estar sempre mostrando que tá bonita ou que é melhor do que outra pessoa. Ou seja, eu não preciso dar uma capa pra ele que tem que ser veludo. Eu não preciso dar uma capa pra ele que tenha ouro, que tenha cores brilhantes. Por quê? A capa pra ele vai ser apenas um material, às vezes até de trabalho, né? A força do Exu, a força da entidade ou de qualquer outra entidade, não vai em cima do material que ele usa, tá ok? Não vai em cima dos paramentos que ele usa, mas sim na força dele com o médium. Então, muitas das vezes você chega num local e vê um Exu, vê uma entidade. Vamos dar um exemplo aqui do Exu. Vê um Exu sem capa, você vê um Exu sem cartola ou sem chapéu, vê um Exu sem bengala ou sem um trono desse, vê um Exu como tá aqui, só que incorporado. A primeira impressão que dá aquela pessoa que vai fazer a consulta é que aquele médium ou aquele Exu não tem força. Ou que aquele Exu ou que aquela entidade não pode te ajudar. Às vezes aparece engano. Por quê, gente? Às vezes aquele médium que não serviu nada, que não deu nada pra sua entidade, ele sim tem a capacidade de te ajudar. E aquele que tá todo enfeitado, querendo passar pros demais que a entidade dele é superior, às vezes aquele ali não tem força. Porque ele tá mistificando a entidade dele. Ou seja, ele tá afastando o propósito da entidade dele, ele tá fazendo a entidade dele se importar com o material. Ou seja, a entidade já quer uma capa bonita, ela já quer uma capa com ouro, ela já quer uma capa toda enfeitada. Não. A entidade não procura isso, a entidade vem pra ajudar. Então não importa se você dá uma capa pro seu Exu, uma capa simples, ou se você não dá uma capa pro seu Exu, se deixar ele sem capa, isso vai dar preferência. A gente tem que tomar bastante atenção, prestar bastante atenção, nesse sentido. Que às vezes o material não diz respeito à entidade. O que diz respeito à entidade é o conhecer, né, a força que a entidade te passa, e a firmeza que a entidade te passa, tá ok? Criou que tá um pouco escuro aqui ainda. Aí, agora deu uma melhorada. Deu, né? Escuro ainda. Aí. Outra coisa que a gente vai falar. Outro material que a gente vai falar. Aqui tem um chapéu, no caso também é um chapéu do Exu Sete Chaves. Um chapéu bem simples. Muito comum esse chapéu aqui. Esse chapéu aqui, quando eu troquei esse chapéu pra ele, vocês veem que é até transparente, né? Eu comprei esse chapéu pra ele aqui e eu paguei 10 reais. Bem barato, né? Se for pra prestar atenção, bem barato mesmo. Patrick, por que você não deu um chapéu melhor pra ele? Por que você não deu um chapéu caro? Por que você não deu um chapéu de couro? Por que você não deu um chapéu enfeitado e isso aqui no outro? Vocês podem ver, reparar que tem um enfeite aqui sim. Só que isso aqui também foi eu que fiz, sua mão. Não saiu 2 reais, se eu não me engano, menos que isso. Por que você não deu uma coisa melhor pra ele? Então, eu poderia sim, eu poderia dar um chapéu de couro, eu poderia dar um chapéu enfeitado, uma cartola caro de 100, 200, 300 reais por dia. Mas então, por que você não deu? Pra mim, a importância não é o Exu ter, mas se o Exu fazer, o Exu mostrar força, a entidade mostrar força. Então, quando você entrar dentro do terreiro, gente, mais uma vez eu vou me explicar. Vai entrar dentro do terreiro, não fica olhando no que o terreiro tem. Porque, às vezes, você está reparando muito nas coisas materiais e não está reparando na força, no propósito da casa. O propósito da Umbanda é ajudar a quem precisa de ajuda. Ou seja, pessoas vão ali pra ser ajudadas, é claro. E, muitas das vezes, existem médios, existem médios de Umbanda, existem médios de Candomblé, que a intenção deles é se amostrar para as demais pessoas. Ou seja, eu tenho que dar a melhor capa pra minha pomba gira, eu tenho que dar a melhor saia, eu tenho que dar a melhor bengala, o melhor chapéu pro meu Exu, porque as pessoas vão ver ele com outros olhos. As pessoas vão ver ele como se ele fosse um rei, como se ele tivesse força. Gente, mais uma vez eu venho falar. As aparências enganam. A força não vem dos materiais, tá ok? Não vem do que o Exu usa, tá certo? Mas vem da firmeza, vem da firmeza dele, vem da clareza, vem do, vamos dizer assim, daquele ponto firme. Aquele Exu chega e você não enrola, não inventa as coisas, não fica contornando a situação pra ver se ele tenta te enganar. Não. Então, antes de qualquer coisa, da gente pegar e reparar nas vestes de uma entidade, da gente reparar em um terreiro, porque o terreiro é pequeno, da gente reparar, nossa, que terreiro simples, tem três médios só. Eu não vou naquele terreiro porque tem três médios. O que eu vou fazer no terreiro que tem três médios? Eu vou num terreiro que tem cem médios. Pra quê? Qual que é a necessidade? Às vezes, aqueles cem médios que estão dentro do terreiro não valem pelos três que tem naquele outro pequeno. Tá ok? Não julgue o terreiro porque não tem uma tabaque. Não julgue o terreiro porque o Pai Santo começou agora. Não julgue o terreiro porque a entidade não está tão firme, começou há pouco tempo, ou porque tem um médio só desenvolvido. Não julgue porque as aparências enganam. Também, não fique achando que você entrar no terreiro, vê um Exu todo enfeitado, vê um Baiano, um Preto Velho todo enfeitado. Não fique também pensando que aquela entidade tem força pra poder te ajudar. Às vezes, o médio está fazendo aquela entidade perder sua força. Às vezes, o médio está querendo grandificar a entidade dele, e, assim, deixando a entidade, às vezes, enfraquecida espiritualmente, porque a entidade não precisa disso. Tá ok? Então, as aparências, então, enganam. É claro que a gente encontra muitos vídeos aí pela internet, vocês podem até pesquisar aí, que alguns trabalhos de Umbanda, algumas festas de Exu, algumas festas de Pombagira, entre outras entidades, a gente vê mais enfeite perante as entidades do que uma própria festa, do que o próprio louvor à entidade. Muitas das vezes, as pessoas esquecem a entidade em si e querem enfeitá-la. Então, não vamos pela aparência, gente. Tá ok? Não vamos pela aparência. A sua entidade, ela não quer isso. A sua entidade, ela não vê a aparência. Tá ok? Ela vê o que você precisa. Então, espero que vocês tenham entendido. Tá ok? E, é claro, já mostrei um pouco aqui do terreiro. Vou um pouco lá fora agora, mostrar também para vocês, para que, é claro, né? Para quem quiser vir fazer uma visita. Lembrando, né? Como ali falaram, lembrando, o terreiro é pequeno, a casa é pequena, mas o axé é grande, né? O importante não é o local, não é o material, mas sim a força, né? O que manda é a força. E, é claro, a gente vai mexendo devagar, conforme, vamos dizer assim, conforme tiver necessidade, é claro. Porque tem coisas que não tem necessidade. Mais vale uma coisa simples do que uma coisa grande, sem força. Mais vale uma coisa pequena com força do que uma coisa grande, sem força nenhuma. Vamos assim dizer. Vou mostrar um pouco aqui, agora vou mostrar lá fora, né? Para vocês verem, a parte da rua ali, para vocês verem qual o local, para vocês estarem, se vocês quiserem visitar, visitando aqui. Ok? Vou mostrar um pouco aqui também do terreiro. Esse aqui é o PG, né? O Congar. Eu falo PG, algumas pessoas falam Congar. Aqui a gente tem os orixás, né? Aqui é a vela, bem simples, é uma caixa de papelão, gente. Certo? Caixa de papelão, coisa simples. Como havia falado, não precisa de colocar coisas bonitas, coisas materiais belas, que vai impressionar os olhos do povo. Não precisa disso. Ok? A gente não está aqui para agradar os olhos do povo. A gente está aqui para agradar, quer dizer, para ajudar as pessoas. E, com isso, também ajudar as entidades que elas também precisam de ajuda. Não só nós, como elas também. Aqui a gente tem o PG, o Congar. Embaixo a gente tem o cantinho de Emanjá, Xangu e Oxum. Aqui a gente tem todos os pretos velhos, tem as guias dos filhos, tem os materiais certinhos, tudo. Aqui mostrando de novo o banheiro, né? Claro, tem que ter o banheiro. O lado da esquerda, né? Como eu já havia mostrado aqui para vocês. O lado da esquerda também é muito simples, muito pequeno. Temos aí a tabaca, o trono. Esse canto aqui é um canto onde que as crianças ficam, certo? É claro, né? Toda, todo, creio eu que todo terreiro, isso não é questão de materialismo, mas que todo terreiro tem que ter sim um lugar separado, ou seja, um lugar especial para as crianças ficarem. Por que tem que ter um lugar para as crianças ficarem? Porque muitas das vezes as crianças, elas não estão totalmente comprometidas com o bando ou com o camombré. Então, às vezes é bom deixar um lugar reservado para elas poderem se divertir, poderem brincar, passar o tempo, melhor dizendo, e deixar os seus pais, seus tios e seus familiares que trabalharem ou passarem pela consulta. Então, aqui o jurema, aqui a visita, né? Claro, onde que fica, bem simples também. Aqui a visita. Tem aqui algumas coisinhas que a gente colocou. E aqui é o lado de fora, que ainda a gente está mudando também, devagar, né? O lado de fora, mudando também. A preferência nossa é sempre deixar a terra na frente. É claro que vai tampar um pouco, mas a preferência é deixar a terra devido às plantas. Tá ok? Aqui é a parte da rua. E é claro, essa parte da rua ainda a gente, eu falo a parte da frente do terreiro, a gente está mudando ainda. É claro, porque é devido mudanças, está aumentando e tudo. Aqui é a parte da frente do terreiro, coisa simples, né? Agora vocês já sabem o lugar, né? Quem quiser fazer uma visita, pode vir e fazer uma visita aqui. Tá ok? A rua aqui é Antônia Gonçalves da Silva, 160 Passos, Minas Gerais. É claro que vai haver muitas mudanças aqui ainda, tá ok, pessoal? Mas é isso. Encerrando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já lembrando aí, vocês, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, ajude a compartilhar. Mostrar um pouco que as avareças, às vezes, não importa beleza. Às vezes não importa materialismo. Mas o que importa é a fé, o que importa é a força. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso. E em breve a gente volta trazendo mais vídeos aqui dentro do terreiro, aqui dentro do Congar. Mas é assim, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. A sineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. Eu vou, eu vou, eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, eu vou, eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E aí